E agora a gente fala de trânsito porque a Avenida São Paulo, importante via de Aparecida de Goiânia, voltou a ser interditada. O motivo desta vez é uma obra de canalização feita pela Saneago. Algumas linhas de ônibus tiveram alteração. O motorista que costuma trafegar pela Avenida São Paulo em Aparecida de Goiânia precisa estar atento. Na manhã desta terça-feira, parte da via foi interditada para uma obra. Essa interdição se fará devido a uma construção de uma adutora que irá passar aqui na Avenida São Paulo. O sentido Aparecida Goiânia ficará fechado por oito dias. Já o sentido Goiânia Aparecida somente hoje e amanhã e depois será liberado normalmente. Quem segue na quarta radial no sentido terminal Vila Brasília deve virar na Avenida Bela Vista e seguir até a Avenida Recife. Virar à direita na Avenida Rudar até a Avenida São Paulo. Para os usuários do transporte coletivo também existem alterações. As linhas 06, 010, 020, 612 e 906, que antes passavam em frente aos Correios, agora seguirão pela Avenida Rio Verde até a quarta radial, sentido terminal Isidória. As linhas 07, 011, 601, 603, 650 e 651, que também passavam em frente aos Correios, agora seguirão pela Avenida Rudar, passando pela Avenida Recife e Bela Vista até a quarta radial.